Vem, Léo, tô aqui, vem! Cheguei, vem! Cheguei, seu merda, vem! Não, caralho, tô te esperando, porra! Tá no Uber, tá no Uber? Seu show, tô com a surpresinha pra você, vai passar vergonha, rede nacional! Vem! Eu quero ver que eu vou fazer com ele! O cara tá te esperando aí, boca-morte! Aí, ó! Aí, boca! Vem, Léo, chama ele, Léo! Chama ele, chama ele! Ô, seu cadalhão, tô te esperando aqui, porra! Vem aqui, caralho! Vou te enforcar, porra! Vou te botar na lixeira! Aí, ó! Cadê o Uber? Ô, o Uber? Cadê o... Isso aí é o Uber que botou! E aí? O Piador! O Piador, o Uber! E essa merda aqui pra você? Nessa moto? Eu vou te matar hoje, eu só me copiar também, que é eu! Tá, o que é esse braço? Olha o time aí! Deixa eu ver prazer, espera aí! Joga lá, o champião! Joga lá, o champião, o champião, o champião, o champião, o champião, o champião! Joga, ou sai cesta! Sai cesta, porra! Não interessa, podia sair do baquinho! Tu tá limpinho, porra! Tu tá limpinho, caralho! Tu me zoa, porra! Titanic! O moleque é no bicho, na tua turma, porra! Só não vai chorar do teu barco! Ele já tá matando, eu não posso perder! Ele tem barra pra todo mundo! É isso aí? É, é o teu! Ele quer afrontar o Deus com essa merda aqui! É o teu, é essa merda! Cadê o teu? Tô nem discute comigo, cara! Cadê o teu? A CIDADE NO BRASIL